Conhecer a cultura afro-brasileira e as diversas identidades culturais do Brasil. É essa a ideia do projeto Noites Culturais em Palmares, que hoje exibe mais um documentário. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. Renata, esse documentário de hoje se chama Além do Samba. Foi produzido em Florianópolis, Santa Catarina e quem vai conversar com a gente sobre este filme e também sobre o projeto Noites Culturais em Palmares, é o professor Carlos Moura, diretor do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra da Fundação Cultural Palmares. Professor, qual é o assunto deste documentário Além do Samba? Boa noite. Boa noite. O documentário é dito Além do Samba porque ele se projeta para além das ondas musicais, para além do entretenimento, para mostrar uma perspectiva de resistência da comunidade negra de Florianópolis no sentido da autoestima e da valorização do povo negro, dos afro-brasileiros, dos afrodescendentes. Ou seja, mostra a identidade cultural, a identidade musical do povo negro brasileiro que prevalece, que é marcante do Oiapoque ao Chuí. Tá bem, vamos então assistir a alguns trechos deste documentário. E chegar no dia com 200 ritmos na avenida, tem que ter peso, porque se a bateria atravessar, o nosso homem morto. Bem, além de filmes, o projeto Noites Culturais em Palmares tem também oficinas e debates. É um projeto que vai até o fim do ano e a gente volta a conversar com o professor Carlos Moura. Professor, qual é a intenção deste projeto? Qual é a ideia do projeto? Esse projeto atende a um anseio dos movimentos sociais, dos movimentos negros, da sociedade organizada de um modo geral que busca encontrar-se mais com a cultura negra, com a cultura afrodescendente. Então, o que nós pretendemos, nós da Fundação Cultural Palmares, é possibilitar à sociedade o estudo, a investigação dos valores culturais negros existentes no país. Quem quiser participar do debate, inclusive, trazer um filme para cá pode? Pode trazer o filme. Nós realizaremos oficinas de dança, de estética, de música. Enfim, nós estamos abertos a quaisquer manifestações que tenham uma vinculação com os pressupostos da Fundação Cultural Palmares. Muito obrigado, então, professor Carlos Moura. E olha, Renato, os filmes, o projeto vai até o final do ano, todo mês é exibido um filme. A programação completa está no site da Fundação Cultural Palmares, que é www.palmares.gov.br. E, além disso, os filmes aqui, eles têm entrada gratuita, são sempre exibidos aqui na sede da Fundação Palmares, com entrada gratuita e, de acordo com o professor aqui, também, com direito à pipoca.